A CIDADE NO BRASIL Tomara que o Connors esteja em casa. E com um alter ego reptiliano dele sob controle. Doutor Connors! Doutor Connors? Tá aí? Há quanto tempo o senhor tá tocando? A família do Connors. A esposa dele foi embora com o filho depois do primeiro fiasco do Lizard. Não que o Craven se importe. O quarto do filho. Gosta de animais? Duas pias. Mas só uma foi usada. Doutor? O Connors tava aqui sim. E lutando pra sobreviver pelo visto. Pesquisa de recombinação genética? Ele voltou aqui pra se curar. Mas é difícil fazer experimentos na sua sala de estar. Fofo. Eita, que som maneiro. Mesmo a música do Mobili. Gosta de animais. Doutor Connors. Doutor Connors. Eita, que som maneiro. Doutor Connors. Doutor Connors. Caramba, o que o Craven fez com você, doutor? As amostras de sangue são para um analisador de genoma. O Connors tem um laboratório aqui? Ele arrancou aqui. Como é que você ainda está de pé? Olá. Sem números no teclado. O Connors adora um segredo. Esse lugar devia... ...proteger ele e a família dele quando ele se transformava. ...terrários para os testes iniciais de regeneração de membros do Connors. Eu nunca descobri como ele perdeu o braço. Os sensores ativaram as câmeras de segurança há mais ou menos meia hora. O que ele... ...focou em mim? Ele queria examinar o sangue dele. Vai, doutor Connors, se consegue. O Craven vai pagar para fazer o Connors e a família passarem por isso. Não segurou ele. É bem como o Craven gosta. O sangue do Connors. Ligue aí na porta. A fera pode estar em qualquer lugar. Você não tem ideia. Você é uma presa incrível. Digno do Craven. Deixa eu explicar o que vai acontecer por aqui. Deixem o Connors em paz. Ele não merece isso. Se vocês ou o Craven ainda forem atrás dele, vocês vão se ver comigo. A caçada ao Lizard acaba agora. O Craven sabe o que ele fez com o Connors? Tudo isso só para se provar. Isso aqui é só um jogo para ele? O raço do Lizard sumiu. Aguardem. Satélites verificando as transmissões. Triangulando a posição. O alvo está no mercado de peixes do rato. Vão para lá agora. O Lizard está do outro lado do rio. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Estão em 1.800? Adorei a trança. Ah, entendi. É, beleza. Legal. Entendi. O Lizard ainda está solta. A cidade precisa de mim. Do Spider-Man. Agora. Ah, peraí. Pete? O que está pegando? O mercado? Sei, sei. Eu vou para lá. Foi mal. Te mando mensagem. Que coisa linda. Um mural, eu quis dizer. Pô, já está na hora do Pete me ligar. Oi? Como é que está indo com a Hayley? Eu tive que sair. O Lizard está solta. Você podia ficar de olho no céu. O Lizard? Ah, e a Hayley acha que eu sou louco por tentar achar o Lee. Parece que todo mundo acha. A gente quer te proteger. Vingança não... Eu não quero vingança. Meu pai sempre acreditou em segundas chances. Mas esse não é o caso. É o meu dever proteger todos vocês, não o contrário. Eu entendo. Beleza. Vou preparar o equipamento aqui. Parece o vazio. Mas melhor eu dar uma olhada. É, parece que eu vou ter companhia. Podem sair. Andem. Vão, vão, vão. Estão usando drones para rastrear o Lizard. Acho que eu posso usar também. Um sistema de defesa com sensor? Vão saber. Melhor manter distância. Eu tenho que achar o Lizard primeiro. Vou dar um jeito. Se espalhem. Se acharem o Lizard, não ataquem sozinhos. Oi, estou com a sua imagem na estação de batalha. Vários caçadores. Estão usando os drones pássaros para achar o Lizard? Acho que sim. Por quê? Tive uma ideia. Vou executar aqui enquanto você libera o depósito. Vira um alto. Sarra. Está tudo bem? Não deixem ele ajudar a nossa presa. O que você quer dizer com isso? Não saiu ele no chão. E a sua presa acabou de comer três toneladas de peixe. E ele quer mudar o cardápio. Vai no fim, Caio. Eu nunca vou cansar de ver você passando o rodo. E pegamos a ave. Vê se seu traje pode se sobrepor à placa-mãe do drone. Tá bom. Eu faço isso, sim. Tá. Pareando com o traje. Agora. Deus salve o Unix. Ok. Reiniciando o altímetro e... Está vivo! Como é que eu tô? Como um drone robô, cara. E? Um drone robô que rastreia o lizard. Nossa. Que rápido. Parece que ele ainda tá ali. Ai, que troço difícil de controlar. Isso não vai acabar bem. Genki, você tá legal? Tô. Mas acho que bloqueei essa passagem. Tranquilo. Te encontro do outro lado. A garagem pode levar teu Genki. E o Unix. Ah, lá voil. Eu tenho que sair daqui. O Genki não fez isso. Acho que é noite de sushi. Era ele mesmo. Uma chance de acertar o que tem atrás da porta. Cara, onde é que cê tava? Sei lá, mas eu vi umas coisas. Eu também, mano. Vamos só achar esse tal de lizard. Beleza. É. Mas o drone ainda não achou ele. Tô ouvindo ele. Ele tá em algum lugar por aqui. A cauda dele quase me pegou. É difícil saber. Os dados de rastramento do drone estão bem incompletos. Genki, fica atrás de mim. Nem precisa pedir. Escorregou. É só a pele dele. Quer dizer que ele tá ficando maior. E faminto. E aí, cara, traje novo? No prédio tá cheio de caçadores. Algum sinal do Connors? É, sim. O Genki tá rastreando ele. Oi, senhor Parker. Senhor Spider-Man, quero dizer. Mas faltam dados. Acho que eu posso ajudar. Isso é... Sangue? Aí, pera um pouco. Tenta colocar aqui. O scanner integrado? Útil. Ai, cara. Os dados são ótimos. Só um segundo. Beleza. Acho que achei ele. Genki, peraí. Calma. Não fui eu. Nem eu. Eu nem tenho estômago, então. Vamos lá. Vão, vão, vão. Levem eles indo. O Connors não pode sumir. O Harry tá morrendo. E só ele pode ajudar. Não. Você fica com os drones e eu com os jet skis. O Spider-Man tá aqui. Posso pegar emprestado? Isso é muito, muito emocionante. Fica firme, mano. Cuidado com os drones. Relaxa. Eles acham que eu sou amigo. Spider-Man! Ali, acabem com ele. Vocês estão fazendo uma festa no iate sem mim? O East River não é um rio, mas sim um estuário de água salgada, onde... O Spider-Man está lutando agora! Todos, para o chão! Cuidado dos turistas! Eu fui com o pássaro robô assassino! Eu avisei para não ir atrás do Connors. Isso é culpa sua! Nuvens tóxicas! É só isso! Falta pouco aqui! Os civis estão seguros! Como você tá? Essa aeronave não desiste! Tô perto de você! A gente derruba ela junto! Não dá tempo! Eu te pego! Hora dos fogos, pessoal! Não, não, não! Spider-Man, isso... Sensores! Spider-Man! Cuide aí! Olha ali! É aquele com tentáculo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Paios! Paios! Segura o meu drone! Vem! Ele tá atrás de você! Eu sei! Eu sei! Nossa! Vou mais rápido! Ramira! Voa mais rápido! Eu não quero virar a ração do Lizard! Eu não quero virar a ração do Lizard! Todo mundo! Se protege! O que vocês estão fazendo? Tô tentando derrubar a aeronave! Não consigo chegar perto! Mas eu consigo! Eu sou amigável, lembra? Mano! É isso! Pete! Ponte aérea no 3! Um! Tô tentando derrubar a aeronave! Três! Ponte! Aérea! Aaaaaah! Ele escapou da gente. Tudo certo, Pete. Peguei o rastreador. Bora, mano, antes que ele vá muito longe. Não. Ele é meu. Certeza? Os dentes são grandes. Os meus também. Ah, ele não costuma ser assim, né? Não. Ele nunca é assim. O rastreador diz que o Connors está no esgoto do Upper West Side. Vamos logo. Oi, teve sorte na casa do Connors? Não, mas estou rastreando ele. O que foi? Nada. Ou seja, foi alguma coisa. O Miles não estava bem. Quase pegamos o Lizard. Ai, ele devia estar tentando ajudar. Às vezes é melhor fazer as coisas sozinho. Isso não é justo, Pete. A gente é uma equipe. A gente precisa muito do Connors agora. Pelo Harry. Tá. Me avisa quando achar ele. Então, gente. Você não tem essa Kombi. Adiga, tenta de pegar ele. Masa, você não tem essa Kombi a luta. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Eu posso entrar no esgoto ali na frente Harry Cê tá vivo Faz tempo que não dá notícias Eu tô quase achando o Dr. Connors Assim que eu der o antídoto pra ele Eu devolvo o traje pra você Ok Avisa quando achar ele Os canos de chumbo atrapalham o sinal do rastreador Pra onde ele tá indo? O que uma câmera de segurança tá fazendo aqui embaixo? Pra deixar um esgoto pior do que encontrou, só o lizard Ele veio parar em uma linha de metrô desativada? É cheiro de gás Acho que não foi um acidente O Connors não quer que sigam ele Ai, ele abriu um cano do esgoto Deve tá tentando inundar os túneis Pra onde cê tá indo, doutor? É sério? Mais uma câmera Impossível A Oscorp tem um laboratório no esgoto? O Norman deve ter preparado esse lugar pro Connors Deve ter sido por baixo dos panos Vários antídotos velhos São inúteis agora Será que essa é a mesma amostra que o Connors usou na fórmula original? No que é que o Norman fez o Connors trabalhar aqui? Por que ele tava mapeando coordenadas celestes? Esse símbolo Não sabia que o Connors estudou idiomas antigos Miojo e pizza velha Conheço muito bem o cheiro dessas comidas Eu já vi isso antes Mas onde? Mutualismo? O Connors sempre achou que ia resolver os problemas dele com outros organismos Fizeram uma sala limpa também? Pera É o nosso acelerador de partículas da fundação O Connors usou pra quebrar algum mineral? Isso fui eu? Que ótimo A energia caiu Beleza Como é que eu lance aqui? Não é esse? Não E aí, doutor? Tá preparado pra um check-up? Eu consigo A gente já passou por isso, Connors Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil Você é o Kurt Connors Um cientista genial Você cometeu uns erros Mas não tem que acabar assim É assim que você quer que a sua família lembre de você? Você ainda pode tá com eles A diferença é na sua esposa No seu filho Eu tô com um antídoto Deixa eu ajudar você A cauda é um problema sério Para de lutar comigo Esse é o único jeito de você voltar A gente já podia ter resolvido isso Fica parado Fica parado Fica por que Fica parado Fica por que Não deixou Ah, não vai mesmo. Eu não tô nem um pouco afim de ver um lagarto gigante causando em Nova York agora. Para! Você tá machucando gente! Ótimo. Agora a polícia tá envolvida. Pessoal, fica longe! Para de correr! Deixa comigo, policiais! Isso não tá ajudando! Tá de brincadeira, Connors! Você sabe que eu não quero isso! Sou aqui, preparado! Caçadores! Sério? Vocês que pediram! Caçadores malditos! Eu mandei ficarem longe! Eu já tô cansando de ir atrás do Lizard! Eu não tenho tempo pra isso! Connors! Lá vai! Não atravessa a pele dele! Droga, a agulha tá presa! Eu não vou perder o antídoto! Closso! Ai, não! O que que você vai fazer lá em cima? Sair voando! Você não tem pra onde ir! Não! Mas que bela criatura! Não te ajude! E aí? Não, não, não. Regeneração é tão da hora e tão nojento. Tá. Se eu tenho que te machucar, eu vou. Eu quase esqueci. Ele aprendeu um truque novo. Você é fraco demais pra recuperar o controle, né? E eu vou ter que te obrigar na marra. Me tá mal. Eu tenho que agir. Por isso sua família foi embora. Você não é forte o bastante. Eles têm medo de você. E você sabe. Não posso fazer isso pra sempre. Eu nem tô fazendo isso por mim. Você tem que ajudar o Harry. Lembra dele? Ele tá morrendo, doutor. Eu não posso perder ele. Só você pode ajudar ele. A boca dele. Eu posso injetar o antídoto na gengiva se eu chegar bem perto. Hora de tomar o remédio. Eu posso dançar. Agh! O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um alien. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Um Drone Talon? O Miles enviou dados de um... sobre o Kraven que está caçando alvos desconhecidos. Melhor investigar. Vê o que eu descubro. Bora lá! Com os dados, eu vou saber mais sobre os alvos do Kraven. Aves com canhões elétricos! A evolução me decepcionou agora! 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 O que o Kraven quer com uma engenheira? Esse drone não vai mais incomodar ela. Vou destruir os outros.